A paz do Senhor, passando para estar plantando uma sementinha no seu coração. Desde já, eu já te peço, deixe o seu like, aperte no sininho das notificações e se gostar do vídeo, compartilhe. Vierte para ouvir a voz do Senhor, então já vai ficando por aí, porque eu sei que o Senhor falará fortemente ao seu coração. Vamos estar lendo em Mateus 18. Naquele momento, aproximou-se de Jesus os discípulos, dizendo, quem é então o maior no reino do céu? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, Em verdade, eu vos digo que se não vos converteres e não vos tornar como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quanto que receber em meu nome uma criança como está, é como se estivesse recebendo a mim. Essa é a palavrinha que o Senhor Jesus traz ao meu e ao seu coração nesse dia de hoje. A Bíblia vai nos contar que houve entre os discípulos uma grande discussão. Eles queriam saber quem seria o maior, quem seria o maior entre eles. E o Senhor, sabiamente, ele vem com essa resposta. Talvez, amados, nos encontramos com pessoas que elas se acham maiores. Por algum motivo, elas querem ser maiores, se acham maiores. Mas o Senhor Jesus, ele vem com esse pequeno ensinamento para nós hoje. O Senhor, que ele não vê como o homem vê. Nós vemos de uma forma e o Senhor vê de outra. Se a gente for observar a palavra, a gente vai ver que o Senhor, ele dá muito valor à simplicidade, à humildade. E o Senhor Jesus, ele então, ele pega uma criança e coloca na frente deles e fala. Olha, vocês estão vendo essa criança? Observa ela. Observa a maneira dela agir. Observa o jeito de ser dessa criança. A simplicidade, a humildade, a inocência, a pureza dessa criança. E aí o Senhor, ele vai falar para aqueles discípulos, né? Olha, na verdade, eu digo para vocês. Que para vocês entrarem no reino do céu, vocês têm que se tornarem semelhante a essa criança. Se o coraçãozinho de vocês não estiverem como o coraçãozinho dessa criança, certamente vocês não chegarão ao reino dos céus. Amados, ao ler essa palavra, eu pude observar e voltar ao meu tempo de criança. Quando éramos criança, não se preocupávamos com muitas coisas. A nossa vida era brincar, né? A gente só se preocupava em brincar. E o nosso coração era um coração tão puro, tão inocente, que muitas das vezes se viesse a nossa mãe e reclamasse alguma coisa com a gente. Ou até mesmo se a gente fizesse algo de errado e tomasse uma surra, né? Hoje não se existe mais dessas coisas. Mas antes os filhos, eles eram repreendidos, né? Com palmadas. Hoje não tem mais essa repreensão. Mas antes a gente era educado. Fomos, né? Educado nessa forma. E aí a gente lembra que a gente não tinha raiva, não sentia raiva. Ao mesmo tempo, a gente já estava ali com os nossos pais brincando e tudo, como se nada tivesse acontecido porque éramos criança. Tinha o nosso coração puro e não guardava ódio e não guardava rancor dentro de nós. Também muitas das vezes brincávamos e brigávamos com os nossos coleguinhas. E na mesma hora a gente já fazia as pazes e já estava ali brincando novamente. E não existia raiva e não existia nem um ancor no nosso coração. Mas a partir do momento que nos tornamos adultos, né? Vieram essas coisas, né? Sobre a nossa vida. Quando alguém faz algo que a gente não gosta. Quando alguém faz algo que venha nos machucar, nos magoar. Muitas das vezes até ficamos irados com essa pessoa e não conseguimos perdoar. Mas essa palavra, ela vem de encontro às nossas vidas nesse dia de hoje. O nosso mestre que vem mais uma vez nos ensinar, né? Nos ensinar, ele pega essa criança e põe no meio dos seus discípulos e fala, né? Que se eles não se tornarem com o coração semelhante àquela criança, certamente não entraria no reino dos céus. Então é preciso que a gente venha observar, né? E a gente venha pedir a graça ao Senhor nesse dia de hoje. Que possamos, né? Ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ele que vem sobre as nossas vidas. Ele que vem sobre os nossos corações. E ele que vem nos trazendo, né? Transformações. Sozinhos, com certeza, a gente não vai conseguir perdoar. Sozinhos, com certeza, o nosso coração não vai ser transformado e a gente não vai conseguir sermos, né? Puro, como uma criança. Mas se a gente abrir o nosso coração verdadeiramente para o nosso mestre, para o Senhor Jesus entrar e fazer morada, aos pouquinhos, ele vai fazendo essa transformação. Aos pouquinhos, ele vai tirando aquele homem velho que existia dentro de nós para que exista, né? Um homem novo. Um homem lavado e remido pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor, ele fala, eis que eu faço nova todas as coisas. Porque as coisas velhas, velhas, né? Já se passaram. E quando o Senhor Jesus, ele chega, ele faz nova todas as coisas. A sua vida, ela se renova todos os dias com o poder dessa palavra que se transforma, né? Que se transforma, ela que vai entrando no seu coração, ela que vai mudando aquilo que está de errado e você vai se transformando em uma nova criatura através dessa palavra. Então, amados, que hoje a gente possa desejar no fundo do nosso coração a sermos inocente, a sermos puro, igual a uma criança. Amados, fiquem com essa palavra e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir.